Olá, a gente está aqui hoje com a Lê Brigante para começar uma série de vídeos sobre as possibilidades de carreira no mercado da música aqui pela SimTransforma. Oi, Lê, tudo bom? Oi, tudo! E aí? Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Valeu você por aceitar. SimTransforma está transformando e vai transformar muito mais. Você pode começar contando um pouquinho quem você é, um pouco da sua trajetória, o que você já fez? Eu me chamo Lê Brigante, eu sou baixista e vocalista de uma banda do underground paulistano dos anos 90, chamada PINAPS, e sou produtora artística. Antes de ser produtora artística, eu sou baixista e vocalista da banda PINAPS. Sempre quis trabalhar com música desde criança, né? Então assim, criança eu queria ter uma banda de rock, esse era meu sonho. Aí eu consegui ter a minha banda de rock e com 13 anos eu montei umas bandas de rock e fui montando bandas de rock. Depois, logicamente, né? Você vira adulto e aí você precisa trabalhar. Então o outro sonho era, porra, eu queria trabalhar com música. Por uma questão pessoal e opção de carreira, o PINAPS é uma banda com a qual a gente tinha plena consciência de que não ia conseguir viver, né? Com a banda de rock. A gente não ia viver de música nesse lugar. Então eu falei, bom, eu quero viver de música em outro lugar, então. E aí eu fui convidada para ser diretora artística de um selo holandês, que se chama Roe Bronner Records, que era o selo que lançava Sepultura, quando Sepultura estava bombando, né? Sepultura brasileiro. Então eles abriram a filial no Brasil. E eu era diretora artística com apenas 22 anos. Então foi realmente muito, uma experiência muito importante. De lá eu fui convidada para trabalhar na MTV e lá fiquei durante muito tempo, 15 anos, exatamente, trabalhando no Departamento de Relações Artísticas, que é o departamento que lida com gravadoras e empresários, né? Faz a intermediação da comunicação da produção da TV com o artístico. E depois eu trabalhei na produção internacional do artista chamado Criolo. Então é engraçado que eu trabalhei em absolutamente todos, estive em todas as frentes, né? A frente do artista em si, depois a produtora que trabalha no veículo, né? E que precisa do artista. E a produtora do artista. Então é uma pessoa que convive também, né? Com, negociando as necessidades do artista. Pensando um pouco nisso, que você já viu vários artistas atuando, como que você definiria o que é o trabalho de um artista? Para além de compor, obviamente, que é o que a gente sempre pensa, compor e cantar. O que que envolve o trabalho do artista? Na verdade, eu acho que a gente voltou para um lugar, que é um lugar que eu conheço bem, que é o lugar onde você é autossuficiente. Onde você, o artista, ele cuida de absolutamente tudo. Então, no caso do Pinapse, isso sempre funcionou assim e é assim que funcionava com as bandas do underground no começo dos anos 90. Ninguém tinha produtor, muito menos empresário, que dirá um assessor de imprensa ou algo do gênero. Então, você ia atrás, né? E fazia todo esse caminho. Não existiam os recursos digitais que existem hoje em dia. Então, eu acho que hoje o trabalho, ele é um pouco diferente, no sentido de que não é um trabalho tão de relações pessoais como era antigamente, né? O trabalho do artista, antes ele tinha que ser produtor, empresário, vender show, divulgar, mandar para jornalista. Então, ele fazia o 360. Mas tudo para quê? Para divulgar o seu próprio trabalho, para você fazer o quê? Conseguir tocar mais. Então, por que você quer divulgar o seu som? Para você poder tocar no Brasil inteiro. Porque é importante que as pessoas conheçam o seu som para você ir fazer show. E o grande lance de ser artista é fazer show. Não é só para ficar gravando disco e postando em rede social. Hoje, eu acho que o artista, independente dessa nova era, essa era pós-Covid, principalmente, ele precisa trabalhar muito na estratégia de divulgação digital, do trabalho dele como um todo. Eu acho que não basta subir o som nas plataformas, você tem que fazer muito mais. E isso é trabalhoso. Você ir atrás, mesmo se você tem alguém que cuide da sua agenda, né? Se algum dia você chegar nesse lugar, que você vai ter alguém cuidando da sua agenda. Porque não se começa tendo alguém cuidando da sua agenda. Antes, a gente fazia tudo. O legal era tocar. E ninguém tinha pretensão nenhuma de ser famoso, imagina. Não existia isso de ser famoso. E aí, de repente, veio a MTV, tudo mudou. E todo mundo virou famoso. Todo mundo virou famoso. Todo mundo tinha videoclipe. Todo mundo tocava em todo lugar. E aí, todo mundo quis ser famoso. Só que não tem espaço pra todo mundo, né? Então, as pessoas, elas simplesmente pularam uma etapa, né? Elas saíram, elas acabaram de montar uma banda. E aí, elas já queriam ter uma equipe, queriam ter uma estrutura profissional. E não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Tem um caminho a ser percorrido. Você consegue desenhar um pouco desse caminho a partir da tua experiência? Vocês dividiam tarefas? Como é que foi esses primeiros passos de se tornar um artista? Sim, eu consigo explicar bem. Não éramos organizados, né? Éramos artistas, verdadeiramente artistas. Eu acho que eu, por ter esse perfil de produtora, desde sempre, acabei assumindo a produção da banda. Então, eu que lidava com imprensa, eu que lidava com contratante, eu que marcava show, recolhia de dinheiro, fazia absolutamente tudo. Mas, uma outra parte, o Zé sempre cuidou, né? Gravação, estúdio, produtor, toda a parte da direção artística mesmo. Sempre foi muito tocada pelo Zé. Então, a gente sempre dividiu bastante isso dessa forma. E é necessário. Eu acho que é só identificar dentro de uma banda, se você tem uma banda, né? E se você é artista solo, infelizmente, fudeu. Aí você vai ter que fazer tudo por você mesmo, né? Agora, se tem uma banda, você consegue dividir. Claro que não é tão bonito assim, do jeito que eu tô falando, né? Sempre é uma puta zona, briga, a banda é família, ego, droga. É uma puta loucura, entendeu? Mas, as coisas... Esse caminho é importante. É importante que a banda, ela faça tudo por si, por um tempo. Até pra entender como é que funciona a engrenagem, entendeu? Como é que funciona. Porque o dia que você tiver alguém trabalhando com você, você sabe exatamente o que ele tem que fazer. Se ele tá fazendo direito, se ele não tá fazendo direito. E eu acho que, assim, pular isso, e você já quer... Me soa errado, sabe? Me soa meio oportunista, assim. Eu sempre... E também eu tenho muito essa alma independente, né? Do artista independente, underground, que não quer se vender. Eu tenho muito isso dentro de mim. Então, acho que é importante sempre ter os pés no chão e saber fazer absolutamente tudo, assim. É uma estratégia de guerrilha. Eu acho que é muito parecido com o nosso trabalho, né? O seu trabalho também, como coordenadora, né? Se você não sabe fazer as coisas, você não consegue pedir pra que outras pessoas façam também, né? É uma etapa que envolve um aprendizado de todas as frentes que você vai ter que trabalhar. Exatamente. Até porque eu acho que você tem que ser humilde e saber que se você tem uma banda que tá começando, ninguém conhece o seu som. E eu acho extremamente pretencioso. É uma coisa que eu odeio. É uma banda que ninguém nunca ouviu falar, que chega com um puta criou bizarro, sabe? Chega a fazer o show no Centro Cultural com um puta criou bizarro. Pô, pluga seu instrumento aí, caralho. Vai pôr ali, entendeu? Cada instrumento é um hold, um produtor. É feio. Eu acho muito feio. Acho, tipo, constrangedor. Vergonha alheia. E quando você foi pra uma equipe maior, você também foi trabalhar com um artista que veio de uma carreira independente também, né? O Crioulo estourou nesse momento que ele montou uma equipe, você foi pra equipe dele. Mas ele também teve uma trajetória que foi, no início, solitária, com poucos parceiros. E aos poucos foi agregando. Esse aprendizado da banda fazer tudo por si, do artista, né? Que no caso do Crioulo, ele fazia tudo sozinho antes. Ele também traz um pouco essa percepção de, tá, agora que a gente tem um pouquinho de condição, qual que é a parte que a gente precisa contratar alguém pra fazer pra gente, pra coisa andar. Você falou muito de divulgação e de booking. Você acha que esses dois pontos são os primeiros que uma banda tem que pensar quando ela começa a conseguir estruturar uma equipe? Sem dúvida. Muito antes do que pensar em produtor, sabe? Hold, você pluga a merda do seu instrumento, pelo amor de Deus, entendeu? Você pode até ter um hold pra ajudar todo mundo, montar, legal. Você tem um amigo que vem junto, que é seu hold, beleza. Agora, é importante você ter alguém que faça divulgação. Então, esse é um investimento real, que eu acho que vale a pena. Hoje em dia existem os serviços e os profissionais que você pode contratar por um valor muito real e possível, né? E você acompanha o trabalho. Booking, puta, booking é foda. É o maior problema. Eu montei uma agência, depois que eu saí da MTV, com duas sócias, e nessa agência, qual que era a nossa ideia, né? Era fazer uma agência que pudesse justamente ajudar a novos artistas a percorrer toda essa trajetória para o cara que, assim, não está afim de gastar muito tempo nisso, porque gasta-se muito tempo nisso, né? O cara que fala assim, não, eu quero ter a banda, mas eu quero contratar alguém para me ajudar, né? Fazer uma consultoria. E aí, o que mais batiam na porta para a consultoria era assim, não, a gente precisa de alguém para marcar show. Então, assim, o tempo inteiro é a gente precisa de alguém para marcar show. E eu vou ser muito honesta. Assim, no começo, a única pessoa que vai marcar o seu próprio show é você. Porque o cara, ou você tem um amigo muito legal que vai ser, vai abraçar essa ideia de ser seu produtor e que vai se jogar e vender e bater na porta dos outros e beleza, isso é legal. Isso é maravilhoso, perfeito, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Alguém com disponibilidade de tempo, com tesão, porque é um outro membro da banda, quase. Tem que ser alguém muito próximo, que está muito torcendo por você. Porque, senão, é uma coisa de grana. Como é que um cara vai gastar tempo dele marcando show de uma banda que ninguém conhece, que não dá dinheiro? Não faz sentido. Então, é um trabalho que eu acho que é essencial, porque é aí que você faz um verdadeiro networking mesmo. É no show. Por mais que tenha as plataformas de tal, é no show. É no boca a boca. É todo mundo falando porra, você viu o show de não sei quem, que foda. E aí você começa a fazer os festivais. Aí é uma outra, já é um outro lugar, já é um outro momento. Você falou bastante de show, mas tem outras possibilidades de trabalho para um músico. Ele pode, por exemplo, compor trilha sonora. Você transitou um pouco por esses outros meios de fazer trilha, seja para videogame, cinema, TV, emprestar sua voz para a locução, que também é uma coisa que eu vejo cantoras fazendo. Você enxergou outras possibilidades de trabalho na carreira de músico? Sim, sem dúvida. Tem várias outras possibilidades de trabalho. Trilha, sem dúvida, é uma possibilidade. Conheci, eu particularmente nunca fiz trilha, não sou trilheira, é uma coisa que realmente você tem que gostar e tem que ter capacidade. Eu não tenho capacidade para compor uma trilha. Mas eu tenho muitos amigos que compuseram trilha. Eu sou muito amiga do Daniel Ganjaman, muito amiga do Instituto. Então, assim, a galera muito trilheira, que faz trilha para absolutamente tudo, de série, de TV até filme independente. e é um trabalho muito interessante, mas, porém, de muita dedicação também. É um trabalho extremamente difícil e é um mercado bem fechado, né? É um mercado que principalmente trilha de filme, trilha de programa de TV, é um mercado bem... É um nicho. Agora, locução é muito legal também, como você falou, né? Locução para publicidade. Eu também nunca tive interesse em fazer isso, mas tem muita gente que vê nesse lugar uma saída para poder monetizar, para fazer uma grana. Tocar com outras pessoas também, né? Sim, você pode ser guigueiro. Tem muito essa perspectiva do idealista, né? Do artista como o criador que vai falar sobre a sua perspectiva, mas você pode ser um exímio instrumentista e topar ser o membro de uma banda. E aí, seu envolvimento é diferente também, né? Completamente diferente. Você é um músico que tem aí a oportunidade de tocar com vários artistas incríveis. Eu acho uma profissão maravilhosa. É muito mais livre também, né? Muito mais livre porque você está... Não é autoral. Autoral é foda. Tudo que é autoral é muito complicado porque você se expõe demais. Então, você ser músico de outros artistas é bem agradável, na verdade. Tem intérprete também, mas os que se interpretam sempre se expõem, né? Assim, o intérprete se expõe sempre demais. Você dá aquela cara para ter músico? Não. Você está ali, entendeu? Claro que depois você faz seu nome, você vira guigueiro, aí todo mundo te conhece, você grava tudo e grava trilha também. E aí, o que acontece é que os músicos acabam gravando trilhas e eles são convidados pelos produtores musicais para gravar os discos dos seus artistas. E assim é que você começa a fazer parte de várias coisas. E tem esses dois tipos de guigueiro, né? O guigueiro de ao vivo e também tem o cara ou a mina que também só trabalha em estúdio, que está lá gravando e assim, são pessoas que a gente nem conhece, mas eles estão lá em um monte de ficha técnica de discos, de comerciais, de trabalhos que envolvem a técnica musical e não exatamente o autoral, como você falou, né? Exatamente. escolas de música tem várias, assim, dá aula de música e é, assim, é uma realidade. Existem escolas, School of Rock, sabe? Que é uma franquia de uma escola de música para pré-adolescentes e adolescentes, no modelo do School of Rock mais divertido. Tem como se profissionalizar em vários aspectos. porém, contudo, todavia, são poucos os lugares, são poucas as possibilidades reais de você conseguir se sustentar financeiramente sendo músico, apenas músico. Sim, realmente é muito difícil. Então, ter um outro, uma outra profissão é sempre uma opção importante e, se puder ser dentro do que você gosta, que é trabalhar com música, seja em rádio ou em rádio digital, web, rádio web, ou em TV, enfim, em qualquer meio de comunicação, produtor de estrada, produtor de, enfim, show como um todo, trabalhando em equipe técnica, hold, também toda graxa, tem toda uma galera que, assim, trabalhar na graxa também é muito legal, muito legal. E tem, tem, e aí tem bastante lugar para você trabalhar. O detalhe é, nem sempre com o artista que você gosta, esse é o lance, né? Aí já você trabalha também, você encara como um trabalho e você vai lá e faz o que tem que ser feito. mas é uma forma de não só de salvar um dinheiro para a caixa, né? Que é a principal coisa que leva a gente a buscar um trabalho que remunere melhor do que o que a gente queria estar fazendo naquele momento, mas também pelo que a gente vê, né? A gente vê no backstage de um show, de um festival, tem muita gente trabalhando que não necessariamente está ali atuando como músico, mas é músico. Então, é o técnico... O cara que está cuidando do PA, ele tem uma banda. O cara que está te ajudando a desmontar as coisas no fim do dia, ele tem uma banda. A menina que está cuidando do incentivo, canta numa banda. E essas formas de se colocar no mercado em outras posições, frequentemente ajudam as bandas deles a terem algum espaço. Não sei se isso aconteceu com você quando você transitava com o Pinaps, porque você estava em todos os lugares e aí você era lembrada pela sua banda também, né? Sim, sim. Com certeza. Sem dúvida, a gente teve muitas boas oportunidades por causa do meu networking. Porque, logicamente, eu estava em contato com todas as pessoas do meio e todos acabavam, sabiam da minha banda. Então, sim, consegui boas oportunidades, consegui ter uma ótima exposição. e tudo é uma questão de networking. Na verdade, dentro de qualquer, acho que em qualquer meio, acho que não só dentro da música, mas em absolutamente tudo, é uma questão de networking. Quanto mais você conhece as pessoas, frequenta os seminários, as feiras, os shows, quanto mais você é ativo na cena, mais você conhece conhece a gente da cena, mais você é lembrado e, enfim, quem persiste, acho que vai pra frente. Se você tem talento, logicamente, você persiste, a coisa, ela vai pra frente. Vou te fazer uma última pergunta. De que forma a tua vivência com música mudou a tua perspectiva de vida e o teu pensamento sobre o mundo? Teve um impacto nesse sentido? Sem dúvida, teve um impacto nesse sentido, mas isso faz muito, muito tempo, Cátia, então eu confesso pra você que, assim, eu não consigo lembrar da minha vida sem ter sido realmente moldada pela música. No meu caso, é uma missão de vida. Eu sou musicista, eu gosto de música desde criança, eu sou casada com um músico, artista, e a gente só fala de música, inclusive a gente só briga por causa de música. é muito engraçado, assim, nossas maiores brigas até hoje elas aconteceram por causa de música e... assim, acho que não foi a música que mudou o meu jeito de ver o mundo, sabe? A sua visão de mundo já te fez ir pra música. Obrigada, Cátia. Eu precisava disso. Alguém que captasse a essência do que eu queria dizer. Mas você viu a música mudar a vida de muita gente? Sem dúvida, sem dúvida. a música muda a vida de muita gente. Eu acho que você aprende muito, né? Com as interações que você tem no meio musical. Muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Como a vida. Exatamente, como a vida. Olha lá, poeta. Muito obrigada, Alê. Foi ótima essa conversa. Espero que tenha ajudado a quem está assistindo a gente a se situar um pouco melhor no que é ser artista hoje, em 2020. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre várias outras carreiras do mercado da música. Algumas que a Alê brilhantemente apontou aqui hoje. Então, acompanhem e aguardem o próximo vídeo. Um beijo. Obrigada pelo convite novamente. Obrigada. 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 Obrigada.